Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Zoro Anime Eu sou Wesley e hoje é dia de primeiras impressões Para de abril de 2018 Vamos falar hoje de Kul Chihone Esse anime que é do mesmo autor de Devil May Lembrando a vocês que são inscritos que deixam o like E vocês que não são inscritos deixam o like também E ao final do vídeo comente Porque o comentário é muito importante e muito bem-vindo Esse anime ele faz uma coisa que eu gosto muito Ele tem aquela mecla do retrô com o atual O designer dele é bem retrô Fala galera, você vê que tem personagens tipo Propositalmente feios, Fragas Tipo é muito legal isso E a execução dele é muito bem feita Fragas, animação muito bonita e muito fluida Principalmente nas cenas de luta É bem legal mesmo, eu gosto bastante Uma coisa que eu gosto muito também nesse anime É que ele também tem cenas bem brutais, Fragas Tipo aquelas cenas de Devil May De cortando as pessoas no meio, cortando a cabeça Eu gosto desse tipo de coisa Ele logicamente não é um anime pra criança Eu gosto disso nele, né A história dele é bem interessante Mas além de ser interessante Ela acaba sendo um pouco pastelona e datada, Fragas Você vê que é uma história velha É uma história bem interessante Bem da hora de se assistir E bem simples, Fragas Eu gosto disso em Kul Chihone E você vê que uma coisa interessante também É que a maioria dos personagens são mulheres A protagonista é mulher A antagonista é mulher A moça que deveria entrar pra ajudar a protagonista também é mulher A equipe do mal é toda mulher Então é uma coisa bem interessante também Que isso é uma coisa que eu não vi nos animes há muito tempo Acho que a última vez que eu vi algo tão parecido assim Foi em Claymore A história dele é bem simples A garota protagonista é a Roney E ela é uma super androide criada pelo Dr. Kisaragi E ela foi mandada pra uma escola Somente pra garotas Nessa escola Ela tava longe do perigo Até que o Dr. Kisaragi recrutou ela Que ela que ela fosse lá Porque ele tava prestes a morrer E esse alguém que quer matar ele É a agência Panther Cloud Que é um grupo de mulheres do mal Que eles querem o fixador elemental atmosférico Que está com a Roney Já que ela é uma super androide E ela não sabe disso Ela acaba descobrindo Que ela apertar esse negócio Olha lá Culti Roney Ela pode se transformar em várias outras coisas Ela pode criar coisas do nada E é legal que ela pode fazer isso Ela tenta salvar o pai dela Só que chegando lá Ela entra em combate com essas pessoas da Panther Cloud Só que o que acontece O pai dela acaba morrendo nesse combate E ele deixa uma mensagem pra ela Falando que é pra ela enfrentar a Panther Cloud Que ela tem que vencer esse pessoal Que ela tem que lutar pela justiça Esse tipo de coisa E ela decide cooperar com a polícia Pra prender essa Panther Cloud Por isso que eu não comentei sobre esse anime É que na verdade Ele tem até que um ete Sim de leve Algumas cenas mais picantes Mas ele é bem de leve E outra coisa É que garota se pegando nesse anime É bem natural Fraga Tipo acontece com frequência Você vê tanto que As garotas ficam se cantando Fraga Como se fosse A coisa mais natural do mundo Na verdade é uma coisa natural Mas tranquilo Sem polêmica E uma coisa que acaba acontecendo por isso É a Gilda A Gilda Ela é apresentada por um episódio Como sendo uma policial E sendo uma líder da Panther Cloud Então ela é uma agente dupla E você vê que ela tem uma fixação Imensa Pela Rony Ela quer a Rony E ela quer o fixador elemental E uma coisa que ela faz muito Ela acaba Sempre Seduzindo várias garotas Pra transformar elas em agentes da Panther Cloud Isso é bem interessante Ela acaba transformando essas garotas em agentes E ela coloca uma rosa no pescoço dela Fraga Transformando ela em demônios E parece que ela só escolhe Garotas mais belas Fraga Deve ter alguma explicação Mas eu não peguei ainda Ela escolhe as garotas mais belas Pra que elas sejam As suas agentes Fraga E é bem interessante Isso que você vê Que as agentes dela Acabam ficando meio puta com isso Porque Ela faz tudo pra agradar a Gil E a Gil só tem olhos pra Rony Apesar de ela querer Mais um fixador elemental Do que a Rony Isso é bem interessante E rola uma batalha muito interessante Eu acho que de um episódio 6 8 pra frente Sim mais ou menos Deve dar uma reviravolta Coisas terríveis devem acontecer Eu tô muito curioso Porque ele tá sendo bem divertido Eu recomendo demais Que vocês assistam Então é isso aí galera Essas foram as primeiras impressões De Kulchi Honen Se vocês gostou Deixe o like Compartilhe Comente Velho Comentar é muito importante Se possível Passa os canais parceiros Que estão na descrição Passa também Família Parotakis Aquele grupo da hora no Amino O link tanto do Amino Tanto do Família Parotakis Está aqui na descrição Passa lá Que é nóis Então é isso aí galera Até a próxima Valeu Fui